Falar em felicidade no trabalho também é falar em qualidade de vida, é falar em propósito, é falar em significado. Como que eu posso falar em significado se eu não reconheço a importância do trabalho que eu executo no meu dia a dia? É muito fácil ao final de um dia a gente ter clareza daquilo que a gente fez, que não ficou muito legal, que não ficou muito bem feito, que precisa ser refeito no dia seguinte, mas eu acredito que também seja tão importante quanto a gente ter consciência daquilo que a gente faz bem feito, daquilo que a gente faz com qualidade, com consistência. A questão do autoconhecimento é algo que eu tenho sempre colocado nos vídeos, é importante que eu conheça as minhas capacidades, é importante que eu conheça o meu potencial, até mesmo para eu saber, por exemplo, quando eu estou passando por uma situação de pressão exagerada, de uma exigência absurda, ou de algo que sim, eu consigo cumprir, de repente eu não estou fazendo da maneira, da melhor maneira que eu poderia fazer. Mas é muito importante que eu reconheça, por exemplo, que um dia inteiro não foi algo desperdiçado. Para que eu possa fazer isso, eu preciso validar aquilo que eu faço, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que eu sei fazer, e inclusive reconhecer que muitas vezes aquilo que eu faço, e que para mim parece uma coisa muito tranquila e muito fácil de ser executada, talvez não seja tão simples assim para ser executada por outras pessoas. Então, como obter qualidade de vida se eu não consigo reconhecer o meu potencial, se eu não consigo validar as minhas tarefas bem feitas, se eu não consigo avaliar com tranquilidade os meus talentos? É muito importante que a gente faça uma correta apreciação daquilo que a gente executou, para que a gente possa ter uma sensação não só de justiça em relação ao nosso potencial e ao nosso desempenho, mas também para que a gente possa ter a sensação de gratificação com aquilo que a gente fez.